Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa quaresma de São Miguel, nessa nossa última semana. Pois é, gente, o tempo passa muito rápido. Hoje já é dia 26 de setembro, então a gente já está aí nessa reta final, faltam ainda mais quatro dias, cinco, três dias, né? Hoje, aí terça, quarta, e aí no dia 29 já é a festa dos arcanjos. E a gente quer viver essa festa do arcanjo junto com o teu coração, né? Vai ser uma quinta-feira maravilhosa e a gente quer viver junto com o seu coração. No último dia, prometo que vai estar eu e o Mão Vaticano juntos aqui. Nós vamos gravar o último juntos, então fica firme com a Toca de Assis, só que você possa ir até o final, aí no quadragésimo dia, no dia 29 de setembro, nós vamos estar aqui juntinho com o teu coração. Pode ser? Combinado? Mas ainda temos essa semana, até quinta-feira, nós temos dias ainda para a gente poder ficar firme, para a gente poder ficar fiel. Então, não se esquece de deixar o seu gostei, deixa a sua curtida aí para a Toca de Assis, para que o nosso vídeo possa ser mais impulsionado e alcançar mais pessoas. Por favor, não deixa de curtir. Não esquece não, viu? Que a gente esquece. Então, curte aí o vídeo. Ajuda a toca, minha gente. Muito bem, meus queridos. Já vai acalmando o seu coração, né? Estamos iniciando uma semana. Então, vamos aproveitar ainda que nós temos essa semana para ficar juntos, né? Porque acaba que todo esse movimento é um grande direcionamento espiritual, né? Então, muitas pessoas que estão acompanhando os vídeos vivem essa experiência. Não, o gesto concreto que os senhores propõem, isso nos ajuda a viver o dia, a viver a semana. E a gente fica feliz, né? Quem sabe um dia a gente faça aí um esquema de vídeos de direção espiritual. Vocês iam gostar? Fala aí. Ah, amor, acho que a gente ia gostar. Vídeos diários aí da Palavra de Deus, uma pessoa, sei lá, uma bênção, né? Então, que este tempo que nós temos ainda juntos, que eles possam servir para te auxiliar a viver essa experiência linda junto com a Palavra de Deus. Então, eu já convido você a tomar a sua Bíblia. Toma a sua Palavra de Deus aí, que está hoje, né? O Evangelho, a liturgia do dia, nos traz o... São Lucas, capítulo 9, de 46 a 50. Repito, Lucas 9, 46, 50. Este é o Evangelho de hoje, que eu quero ler junto com o teu coração. O Evangelho vai dizer o seguinte. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual seria o maior. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles, perto de si, e disse-lhes, Quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. E tomando a Palavra, João disse, Mestre, nós vimos expulsar alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu, Não o proibás, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Gente, assim como os discípulos, nós muitas vezes somos bem cabeça dura, né? Jesus tinha acabado de dizer ali para os discípulos que o maior deve ser o menor, e aí João vem dizendo que proibiu alguém de expulsar demônios em nome de Jesus. E nós temos realmente essa dificuldade. Nós sabemos que o orgulho é um dos grandes pecados da humanidade. O poder, a soberba, o status, hoje até mesmo com a questão da rede social, né? A fama. Então, muitas vezes, o nosso coração, ele fica procurando crescer. Nós queremos ser sempre o maior neste mundo. E Jesus lê também os nossos pensamentos, viu? Jesus sabe o que passa dentro do nosso coração. E, na verdade, é isso. Ele coloca uma criança no meio dos discípulos. Aliás, ele coloca uma criança perto dele. Imagina só se eu trouxesse uma criança e colocasse aqui do meu lado. E dissesse, olha... Porque é o que ele vai dizer. Quem receber em meu nome esta criança está recebendo a mim. É como se ele estivesse dizendo, eu sou esta criança. Então, todas as vezes que nós desejamos imitar Jesus, todas as vezes que nós quisermos no nosso coração sermos como Jesus, e nós somos cristãos, levamos este nome de cristão, nós somos batizados, nós devemos sim imitar Jesus, buscar imitar o Senhor, nos configurar com Ele. Então, com certeza, uma grande forma de nós fazermos isso é através da humildade. Como eu disse, hoje o sucesso, a fama, o dinheiro, o poder, o orgulho, eles são um grande farol deste mundo. Hoje o mundo é guiado através destes tipos de sentimentos. Mas hoje o Evangelho vem nos dizer absolutamente o contrário. Ele vem falar para o teu coração e para o meu coração. Se a gente quiser ser igual a Jesus, nós devemos ser pequenos como uma criança. Ou seja, nós devemos ser humildes. Então, eu convido você, no dia de hoje, a renunciar a todo tipo de orgulho, sentimento de soberba, exagerado. Não vale a pena. Que nós possamos deixar o nosso coração realmente como o coração de uma criança, simples e puro. Então, eu convido você agora a, juntos, nós podemos rezar as nossas orações finais aqui, de São Miguel, que São Miguel Arcanjo possa interceder pelo teu coração. Afinal de contas, São Miguel Arcanjo também é conhecido como o anjo da humildade. Não é verdade? Ele é um anjo humilde. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, que São Miguel possa nos ajudar a ter um coração humilde como o de uma criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, ouvi-nos Cristo, atende-nos Cristo, atende-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel luz dos anjos Rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel socorro muito certo Rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvim-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Rogai por nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobelíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém